Solange, que espaço a gente tem afinal, estou retomando um pouco o raciocínio do Samuel, o final do primeiro segmento, quando ele comparou o Brasil e o Japão e a questão das dívidas, as respectivas dívidas públicas. A dívida pública brasileira tira teu sono e que espaço a gente tem para gastar? Eu vou responder essa pergunta, só quero fazer um gancho que o Samuel colocou aqui dos juros. A expansão dos bancos públicos, essa tentativa de estimular a demanda, acaba que isso tira a potência da política monetária. Então a gente está discutindo aqui que o juro real de equilíbrio da economia aumenta pelo fiscal, mas ao mesmo tempo o Banco Central fica com dificuldade de controlar o curto prazo, porque você tem uma outra parte da economia, que é o parafiscal, é o fiscal, que estimula. E aí fica essa pressão forte em vamos baixar a Selic, mas aquele juro lá de longo prazo que afeta o investimento o Banco Central não controla. E aí tanto o medo de inflação futura quanto o risco fiscal acaba atrapalhando o crescimento econômico. Então essas medidas de estimular o Banco Público, o BNDES, no final são bem contraproducentes. Em relação ao espaço fiscal, eu acho que a gente tem uma boa e má notícia. A boa notícia é que o mundo está muito favorável para o Brasil. Na verdade o cenário internacional está favorável porque a inflação caiu no mundo bastante e os bancos centrais mais importantes vão cair juros. Isso traz uma certa benevolência dos mercados, porque os juros globais caindo, acaba que a pressão nos juros no Brasil é menor. E o problema fiscal fica passando batido pelo mercado. Mas aí a pergunta que todo mundo vai se fazer, Solange, é se do ponto de vista do investidor, lá de fora, ele encontra no Brasil a taxa de retorno que ele espera. Ele encontra uma taxa mais alta do que ele encontra nos outros países e acaba investindo. Só que isso tem um tempo de sobrevida, tem uma sobrevida. Os juros lá fora vão cair, mas em algum momento eles vão estacionar. E aí em algum momento o cenário internacional pode mudar, ou a inflação lá volta a subir, ou tem uma desaceleração mais forte de China. E aí o grau de paciência, quando o cenário internacional vira com o que está acontecendo no fiscal no Brasil, diminui. Então eu acho que esse ano encontra-se um espaço fiscal. Tanto é que a gente está discutindo mudar a meta, não contingenciar, ninguém acredita nas metas de primário de 25 e 26, e o mercado não está pressionando. O câmbio está bastante estável, o prêmio de risco no Brasil hoje não está expressando essa preocupação que a gente está discutindo aqui. Não, de jeito nenhum, é o que qualquer um que acompanha diria. Peraí, vocês aí estão com vontade de pintar o diabo na parede, porque ninguém está tão preocupado quanto vocês.